A apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda tem a palavra a senhora deputada Mariana Iveca. Muito obrigada, senhora Presidente. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda é muito claro e recomenda ao Governo que tire da gaveta todos os acordos de entidades empregadoras públicas que foram livremente assinadas entre representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores públicos no sentido da aplicação das 35 horas semanais. São centenas de acordos que estão fechados, não se sabe em que gaveta de que Ministro ou de que Secretário de Estado. E, portanto, o que hoje aqui trazemos é esta clareza. 35 horas semanais foram aplicadas aos trabalhadores da administração pública com três propósitos. O primeiro dos quais, reduzir o valor do trabalho. E a aplicação das 35 horas permitiu que a redução do salário destes trabalhadores fosse aos 14%. O segundo grande propósito foi ofuscar a falta de funcionários públicos que existem. E que o Governo teima em deixar os serviços ao desbarato, em deixar os serviços sem funcionarem na maior parte dos casos e falo particularmente dos serviços de educação das escolas, com certeza que todos conhecem bem. E, em terceiro lugar, porque o Governo queria ajustar contas com direitos que foram adquiridos e negociados entre as partes. E é este ajuste de contas que paira sempre que este Governo toma medidas relativamente aos direitos do trabalho e, particularmente, aos direitos da administração pública, porque, de facto, a sua ideologia é de colocar uns contra outros para poder melhor reinar. E, por isso mesmo, o Bloco de Esquerda saúda a desobediência que aconteceu imediatamente a seguir a esta legislação. Os trabalhadores e os sindicatos desobedeceram e foram assinar acordos e estão a cumprir, em centenas de autarquias, institutos públicos e outros serviços, às 35 horas. E vejam bem, senhores deputados, que com este facto, com este cumprimento, os serviços continuam funcionando e continuam a manter a qualidade, o que significa que o que os senhores querem é embaratecer o valor do trabalho e ajustar contas com as conquistas dos trabalhadores. E, por isso mesmo, a única coisa que podemos aqui trazer é que cumpram e respeitem os acordos livremente assinados. É esta recomendação que hoje trazemos aqui e lhes fazemos a todos a bem, da dignidade e do respeito pelos trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.